São cinco horas quarenta e seis minutos, olha, e o novo banco que é gestor da folha de pagamento da prefeitura está realizando um atendimento especial para abertura de contas para o pagamento dos servidores da prefeitura, né, do mês de agosto. Ao vivo, Thaísa Aureliano, explica aí como é que vai acontecer, Thaísa. Rota da Notícia, com Vinícius Henriquez. Olá, Vinícius. Boa tarde a você e a todos. Pois é, como já é sabido dos servidores da prefeitura de João Pessoa, houve então esse informativo público. A partir desse mês de agosto, o recebimento dos salários, tanto dos ativos quanto inativos, né, os pensionistas, os aposentados, eles vão receber todos esses servidores do salário pelo BRB, que é o Banco de Brasília. Já tem algumas unidades físicas desse banco abertas aqui em João Pessoa e eles estão com horário esticado de atendimento e também um ponto extra de atendimento. Até o dia seis de setembro, os servidores da Ativa, sejam esses comissionados, prestadores de serviço ou efetivos, eles devem procurar um ponto montado no Clube Cabo Branco, aqui no Miramar. Isso, aqueles servidores que não conseguiram abrir a conta corrente pelo aplicativo ou ainda não conseguiram receber o cartão, já que o salário do final do mês vai cair no BRB. Para resolver algum problema de atualização cadastral, de sem fim, todas essas questões, servidores da Ativa devem procurar o ponto montado no Clube Cabo Branco, que fica no bairro de Miramar. Já aqueles aposentados e pensionistas devem se dirigir à agência instalada no bairro de Valentina de Figueiredo. E para facilitar o acesso desses aposentados, de acordo com o mês de aniversário do aposentado, do pensionista, tem uma van que sai do IPM, que é o Instituto de Previdência do Município, que fica no centro de João Pessoa. Vai sair uma van a partir das 7 horas da manhã, levando esses aposentados e pensionistas. E esse serviço já começou hoje. Então, a partir de amanhã, quem nasceu em maio e junho tem direito a esse deslocamento pelo BRB. Julho e agosto, dia 25, tem lá esse mesmo serviço. Já no dia 28, são os nascidos em setembro e outubro. E para finalizar, no dia 29 de agosto, aqueles que nasceram em novembro e em dezembro têm acesso a essa van. Tanto o posto, que fica no Valentina de Figueiredo, como também o do Clube Cabo Branco, eles funcionam em horário estendido, das 7 da manhã até as 18 horas. Então, dá para passar antes de ir ao expediente e também ao finalizar o horário de trabalho. Então, das 7 da manhã até as 18 horas, isso até o dia 6 de setembro. Então, tem um prazo suficiente para regularizar todas as pendências. Vinícius, eu volto com você. Legal. Quando houve a transição do pagamento do Estado, o Bradesco ofereceu inúmeras vantagens ao servidor para ficar. Porque você pode optar e fazer o reverso. É obrigado você abrir a conta, mas você pode pedir a portabilidade. Então, cada banco vai dar seu jeito aí de manter ou não o cliente, né?